Hoje o vídeo é esse aqui, agora se vai dar certo eu não sei, um salve, vai se ligando eu sou o Diododó e esse é o canal mais variado do YouTube, mano olha o que a gente vai fazer hoje, sinceramente não sei, não sei se vai dar certo e hoje eu vou fazer um vídeo top, tem a ver com pipa, para quem curte se liga. Oi! Oi? Fala para deixar o like no canal. Tem o nome que não dá de citos. Que? Nossa, acho que todo mundo entendeu tudo, mas tá bom. A que vai fazer uma fonte? E vai dar certo? Vamos ver. Isso aqui vai? O negócio é o seguinte, a gente tem isso aqui, a gente tem a bomba, vai encher de água, vamos colocar a bomba e futuramente vai pôr os peixes também, né? Quem sabe futuramente vai ter uns peixão aqui, e se der certo, né? Já vou avisando, se você curte vídeos iguais a esse, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu sou o Diododó, bora pro vídeo. Toda vez que o Bruno vem pra cá, o meu irmão, ele inventa as modas, essa aqui é a bomba que vai puxar, né? E ele inventa tanta moda, olha o que ele inventou aqui, tanto que ele não finalizou ainda, né? Ele não finalizou ainda. É, Bruno, não, tem que finalizar isso aqui, fi, tem que finalizar esse negócio aqui, ó, né? Né? Fala pro seu pai arrumar, terminar de arrumar o bagulho. Ó, se arrumar, se arrumar, se arrumar. Fala pro seu pai, ó, pai, tem que terminar de arrumar, mano. Tem que terminar de arrumar. Ó, vamos levar a bomba pra lá, a gente vai ver se realmente dá certo. Tinha uma música totona ali, vou até diminuir, pra não dar aquele tal de redes autorais, só aí, tô com o meu boneco lá dentro de gravação, mas tá bom. Olha esse aqui, ó. Ô, Thomas, você vai gravar também lá na... Não vai gravar, você vai nadar também lá na... Negócio lá? Vou testar a bomba. Tá testando a bomba, Bruno? Tô aí! Se der certo, eu tô postando esse vídeo. Então, se você tá assistindo que deu certo, se não, não ia postar. Agora, né, vai ver se realmente tá dando certo. Liga, mano! Ergue, ergue, ergue. Ergue dele. Ergue dele. Ah, sim, é, ergue assim. Puxou, não? Ó, pessoal, a bomba deu certo aqui, ó. Teste bem concluído, bem concluído. Ah lá, pode ver que a bomba tava funcionando. Então tem... Ô, a bomba! É, a bomba. Então tem tudo pra dar certo, né? Ó, pai. Ah lá, ó. Bora limpar tudo, que hoje não ia ter serviço, hein? E eu vou... Eu vou cortar esse galho aqui. Cortar esse galho aqui. Pra gente dar uma limpada aqui. Até aquele balanço que eu... Até aquele balanço que eu filmei, né? Vai ver se eu consigo... Consegue colocar ali. Onde é? Ali. Onde é bonitona? Tá sentada ali. Como é que tá aqui, ó? Ó, eu já tirei essa árvore aqui gigante. Ó, não pode falar, vou ter que colocar o bip. Você... Ah, eu sentei agora ali, ó. Eu sentei agora. Tirei duas árvores. Olha a grossura da árvore que eu tirei aqui, ó. Ah. Olha a grossura da árvore que eu tirei aqui. Eu sentei ali agora pra descansar. Tá louco? Não posso nem descansar. Você erra, mano. Agora eu vou ter que tirar esse armário aqui, ó. Ó, Jô. Ok. Faz um buraco pra dar gente. Ah, meu Deus do céu. Até buraco, filho. O que você vai fazer com isso aí? O que você vai fazer com esse negócio aí? Ó, falando que meu irmão tá xingando mesmo. Ele pegou a inchada agora. Ó, eu já arranquei duas árvores, ó. Olha a grossura do tronco que eu deixei ali que eu não consegui. Marco! Tia, tô falando. Não é só porque eu ganhei 98 curtidas suas lá no Instagram, não. Que você vai forgar no meu canal, hein. Não é só porque você começa a arreglar ela lá. É, criança. Você acha que ia dar certo isso aí? Olha lá. Eles falaram pra mim no pesqueiro. Comprar três peixes pra pôr ali. Mas, viu? É comprar peixe hoje e ele morrer amanhã. Amanhã não. Amanhã não vai estar quinto. Mas, no meio da semana ele vai morrer. Tem que pôr um alimentador. Puta que pariu. Olha aqui. Olha aqui. Tá gostoso, tá? Uhum. Uhum. Quem comprou? Quem comprou? Vovó. Ó, fala aqui. Fala aqui pra mim. Olha o meu pai. Que? Foi sua avó. Não. Não, ele falou papá. Ele falou que foi vovó. Quem comprou foi Dodó. Quem comprou foi Dodó. Quem que é o seu youtuber preferido? Dodó. Dodó. Quem é o seu youtuber favorito? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ah, yeah. Mano, então. É que eu falei o bagulho do peixe lá. Se eu comprar, o bagulho do peixe vai dar ruim. Porque comprar hoje e ele morrer terça, segunda-feira. Hoje é sábado. Né? Né? E seu youtuber favorito é o? Não, é. Quem que é? Dodó. É Dodó. 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 Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Ó, talvez nós vai... Tem aquele balanção que eu mostrei. Ou a gente põe aqui, ou a gente põe lá na área lá. Mas bora lá. Vou continuar o vídeo aí. Nós tá aqui no pesqueiro. E nós veio buscar peixe. Ó. Que top, ó. Ó. Meu carro aqui, ó. Nós veio buscar peixe. Pra pôr lá naquele negócio que nós tá fazendo. Bora lá então. Mano, nós tamo no pesqueiro aqui, filho. E pra gente finalizar o que nós tá fazendo no sítio, vai ter que pegar uns peixes. O cara falou, vai lá na laguha e pega. Vai lá na laguha e pega. Entendeu? O problema é essas crianças. Passar aqui. Ponte. Foda foi ter trazido esse monte de crianças. O bruno vai ver lá. O bruno vai pescando. Vai ver se consegue pegar alguma coisa. Ó. Sem ar que vocês, hein. Sem ar que, hein. Vocês ouviu? A hora que eu falei sem ar que? Tá. Um já vi que já caiu ali. Olha que lagão, velho. Que lagão. Vamos ver que o bruno vai pegar. Que lagão. Como você tem em vez. Vamos ver que o bruno vai pegar. Pra continuar o nosso projeto. Vídeo doido. Começamos limpando lá o terreiro. Então, deixa um pouco d'água aí, velho. Beleza. Nossa, mano. Nós só errou uma coisa. Ter trazido esse monte de criança com nós. Ter trazido essa porrada de criança com nós. Aí nós errou. Nós não sabia que nós ia ter que pegar a vara e pescar. Pra nós conseguir o que nós queria. É, você tava de boa. O Dereck já caiu ali. Já saiu rolando. O outro mijou aqui, ó. O outro mijou aqui. Não pisa, hein. E meu irmão também não é um pescador nato, mano. Quer dizer, aquele tanque que a gente tá fazendo. Aquele tanque lá que a gente tá fazendo. Não vai ter peixe, não. Né? Olha que bonito. Vamos lá, sei lá. Olha aí. Olha. Deixa eu pegar certinho. Olha que tópico. Já fez arte, né? Né? Até dava pra nós pegar alguma coisa. Mas com essas crianças aqui, filho, eles não param. O Brian ainda tá de boa. Mas esse aqui, ó. Esse aqui é terrorista. Vocês, toda vez que a gente chega nesse sítio aqui, tá fechado. Tá fechado o portão, ó. Toda vez. Eu já tô de saco cheio com isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tô. Mano, toda vez é isso. Toda vez é isso. Toda vez. A gente sai um pouquinho. Tem que levar a chave. Porque a porteira fica fechada. Não, vou falar a verdade mesmo. Toda vez é isso, cara. Não, pai. A gente quebrou assim na bolsa aqui do banco. Quebrou o quê? Quebraram. Não, não. R$28 jogado fora. Ah, que bonito. Você tem que jogar ele com água e tudo. Olha, eu tô gravando à noite, mas tô com a antena ligada. R$6. É, Bruno, mas você tem que coisar o oxigênio. O Val disse que não morre, não. Hum, morre. Mas eu acho que tem que pôr a bomba. Tem que ter extensão, mano. Eu tô. Pra de lá que não? Tem que dar comida pra eles. Sim. Olha, eu cortei. Uma porta. A água. Deixa eu ver. Bebe. Amor? Amor, senta aí. Me que me pegue. Me tão comendo. Esqueça, os peixes? Os peixes. Põe tudo uma vez. Não pode. Não, não joga não, não joga não. Cadê? Não colocaram ainda? Pica, calé. Vai, põe. Ô, Bruno, posso pôr tudo uma vez? Não. Mamã. E aí, Brian, deixa eu ver. É, eu sou o Jonathan. Eu sou o Diododó. Isso foi 28. Olha, é quanto? Foi tudo uma vez. É, Bruno. É, Bruno. Oi, tu o que é que trata? Já demos aqui, ó. Raçãozinha. Já deu. Ó, Délik, o peixinho aqui, ó. Ó, Amanda, saiu o negócio aqui, ó. Não, eu troquei. Aquele era maior, né? É, eu pus um... Aqui, ó. Pai que deve sair. Aí, ó. Amanhã... Aqui tem outro jogado, hein? É, Ana, vai ter que puxar agora uma extensão. Nossa, quanto peixe. Dá pra não pescar amanhã aqui, hein? Ó, Bruno, ó, Bruno. Nossa, tia, como você faz pergunta. Vocês compraram lá? Oi, Adélik, Adélik, o sapinho. Mano, vai pôr uma tela em cima? Eu tenho a tela aí. Ah. Tá. Mas e daí? O sapinho, o que que tu não pega? Não sei, tia. Ei, bebê, ei. Ô, pai, ô, pai, tem que deixar comidinha aqui. Ó, esse aqui é grandãozinho, hein? Esse aqui que tá aqui, ó. É, vim, vim. É mesmo. Amanhã ela vai pescar e pega mais. Ha, ha. Tô dando umas pirães, hein, pra ver. Ah, daí ela toma os peixes. Tô dando, ó, vai com seu celular lá pra gente deixar a extensão. Tô, vai morrer tudo que tá porra aí. Tá, vamos lá. Vou procurar a extensão. Não, não, não. Ó, vamos. E tá caindo a tarde, ó. Ó, se souberam... Se soubesse o trampo. O trampo que a gente fez pra conseguir pegar esses peixes. Lá no pesqueiro, que nós não pegávamos de jeito nenhum. Aí o cara deu pra nós. O cara que tava indo embora, deu pra nós o peixe. Agora vai. Tá escuro aqui. Olha como é que tá escuro. Tem que encher mais? Ué, mas você não vai pegar e colocar no cano? Ah, tem que encher aí. Entendeu. Ô, Bruno, você vai ter que pôr uma pedra. Entendeu? Você vai ter que pôr uma linhona e uma pedra pro cano ficar mais baixo. Olha como é que noite tá. Noite, hein? Noitona no sítio. Tá bem, né? Vou lá ligar, então, hein? Eu só tô usando a câmera. Ah, a lanterna da câmera. Olha o gato. Gato, meu irmão. A câmera. A câmera tá... Tá até embaçada a câmera, mano. Pode ligar? Pode ligar? Tá. Isso é fato. Ó, agora já deu uma desembaçada a câmera. Situação, tá? Agora eu sei, tira. Tá. Aí você dá um berra aí. Vai acabar lá. Vamos ver. Ligou, Bruno? Vem, vem. Ó, o gato aqui. O gato doido. Parece cachorro. Esse gato, ele pensa que ele é cachorro. Tá puxando, não? Ué. Mas tava puxando. Tá puxando. Tá puxando. Tá puxando. Agora nós vai dar uma ajeitada, né? Ó, o gato. Tira da mão. Ele dormiu comigo, aquele gato. Ele dormiu na minha cama. Bicho doido. Exibido pra ver câmera. Aqui ficou bom. Vamos pôr uns negócios aqui agora. Vamos pôr uns negócios aqui agora. Talvez balanço aqui. Uma mesa. Sei lá. O meu irmão acabou de desligar a bunda. Tá bom. Do lado do rio. Do lado do rio. Do lado do rio. O que é isso? 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 Cresceram? Ah, cresceu. De um dia pro outro. Gato doido. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Conforme o tempo eu vou estar postando como é que vai ficar nesse lugar. Se você curtiu, acabei de acordar. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like. Eu sou o Diododó e seu canal mais variado no YouTube. Falou, valeu, fiquem com Deus. Fui. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like.